Música Olá meus amigos que acompanham o canal Erivando Marques, Vida na Roça Pessoal, hoje estou aqui no povoado, na localidade de Cajazeiras, Trairi, Ceará Na residência do meu amigo Edmilson Edmilson hoje está matando um porco E a gente veio ajudar aqui o Edmilson Porque como vocês sabem gente, quando a gente mata um porco É uma trabalheira que só Então a gente está aqui dando auxílio a ele, estamos ajudando E vamos passar o dia por aqui e vou mostrar para vocês a casa do nosso amigo Edmilson Se já gostaram do vídeo, meu povo, deixe um like para a gente Ajude aí a gente, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais Conta aí com o apoio de vocês Pessoal, olha só, começando a época das Siriguelas Já estão aqui de vez gente Siriguela verde com sal É uma delícia Olha só, e o pé aqui está caro surdinho de Siriguela Sobe e tem madura também gente, olha Já tem umas vermelhinhas Olha só, muita Siriguela Bom dia meu amigo Edmilson Bom dia rapaz, tudo bom? Hoje estamos aqui na Mato Taz, né? É sim, nós estamos na Mato Taz aqui do porco Gente, hoje estamos aqui na casa do Edmilson Na localidade de Cajazeiras O Edmilson hoje está matando aqui um porco bem grande Dá mais de 100 quilos, né Edmilson, porco? Dá sim E a luta aqui está grande Depois a gente vai derreter banha Vamos já colocar o fogo na churrasqueira Para assar carne O dia hoje aqui está bom pessoal Aproveitando, mandando um abraço aí para o pessoal lá do Piauí A dona Márcia, a mulher do Chico Museu A dona Lina, que é a soja dela A esposa dela é o Chico Museu Um abraço para o Chaguinho A esposa dele, os meninos, o Daniel Família, né? Família pescador aí, meu povo É A nossa amiga Tietoinha, né? Junto com o esposo dela É, o Reginaldo Reginaldo Um abraço ao filho dela lá, né? É o Taciso É o Taciso E as meninas, né? Bárbara e a Rosinha Um abraço aí para a Rosinha Especial para a Rosinha, viu? E um abraço a todos aí do Piauí Nossas amigas aí, a dona Maria Sorridente, né? É, inclusive quero aqui aproveitar nesse vídeo já Que mandar meus parabéns para a dona Maria Sorridente Que ela aniversariou agora Aniversariou Foi Sábado passado Foi Então, meu povo É, mandar aqui um abraço também para a nossa amiga Prima Elisete, aí de Fortaleza E também com o seu esposo O seu germano E a filha dela, a Brenda Amém Vieram conhecer a gente, pessoal E Pensem em umas pessoas maravilhosas, gente Boa demais Muito legal É Aí na Calcai, em Fortaleza, né? Pois é, pessoal E estamos aqui na casa do Edmilson Hoje nessa mata, tarde e porco E o dia de hoje comete, né Edmilson? Muito, muito, muito trabalho, mas também muita fartura, meu povo Bom demais, pessoal Pessoal, tamanho a Tia Vilene É, lavando aqui o fato Né Tia Vilene Pessoal, porque pensa em uma coisa boa tripla de porco Assada Mas tem que ter o trabalho, né Tia Vilene? Lavar, escaldar Nada sem trabalho É Com certeza Porque, gente, olha Depois que lava Tem que virar, né Tia Vilene? É Vira toda a avesso Depois escalda, gente Aqui dá um trabalhinho, mas Pensa em uma coisa boa tripla de porco Assada Eu sempre só faço Mas a assunção aí vai mais Mais fácil, né? Quando a gente faz sozinho é mais difícil Pois é, pessoal Olha Pega uma varinha E aí vai virando As tripas tudinho à avesso E depois quando está assada a gente nem lembra, né É, nem lembra o que é fato de porco, hein? Sim Porco que é bom demais, meu porco Isso aqui é assado com farinha d'água Tapioca do lado Ixi, Tia Vilene Não é bom, não? É não, meu porco Isso aqui é a passarinha, né Tia Vilene? É Minha gente, olha só A carne está aqui empedurada Falta trazer outra banda Porque só tem uma E o Agora os meninos estão tirando aqui agora o Toicinho Meu amigo Evaldo E aí? Tudo bom, meu colega? Tudo que vai, né? Olha só, gente Pai, acho que este porco vai dar quantos quilos? Aproximadamente? Dá 100 quilos para cima Dá mais de 100 quilos? Dá mais de 100 quilos E olha aí só, pessoal Que lindeza essa carne Esse toicinho aqui Um toicinhozinho desse, gente Hum Um toicinhozinho desse aqui, pessoal Assado Na brasa Com farinha d'água É bom demais A churrasqueira está aqui em ordem Só aguardando Machado, a gente vai jogar aqui um cavão dentro, gente Acender aqui essa churrasqueira E vamos mandar ver no churrasco Show Bom demais Delícia Olha só aí Que lindeza de toicinho E aí, Denilson? Bom, né? Show Foi de bola Só aguardando, né? Só aguardando essa carne aí Todo mundo, né? Denilson está só aqui na expectativa, minha gente Para saborear aqui Um churrasquinho de porco Olha só, pessoal Carne assana ali na churrasqueira Aquele balde ali cheio de carne A mesa também ali está cheia Eles estão já ensacando Ensacolando para ficar já tudo certinho Porque aí quando você quiser comer Tira só a parte para não descongelar toda a carne, né? Olha só aí que lindeza Carne aqui, gente Ainda, ó Aqui estão as tripas, né, Tio Vlen? Já estão escaldadas E salgadas, gente Muita carne, ó Aqui é a banha Que nós tiramos de dentro Da barriga da barriga Aqui é a carne para assar E essa banha aí depois a gente vai Cortar para derreter, né, Tio Vlen? A banha? Uhum Olha só aí, gente Minha gente, a carne está no ponto Já tem carne assada Olha só aqui a maravilha O cheiro, pessoal É demais E olha só aqui Já cortei aqui para o pessoal ir comendo, ó Carninha maravilhosa Para mim é uma das melhores carnes que tem É carne de porco Essa daqui eu vou já assar mais E olha só aqui, pessoal A balgada Eita, que é carne que não tem mais quinhacada Muita Pessoal, o almoço hoje está sendo aqui na casa do amigo Edmilson Olha só, a galerinha já está Comendo um baiãozinho de dois Com a carninha de porco assada, gente Só filé, não está, pessoal? Muito bom Show, não está, Tia Vlen? Bora comer, meu povo O negócio aqui está é bom Bom, não está? Olha só aqui, pessoal Para dar água na boca Que delícia Minha gente, uma carninha dessa de porco assado Olha É bom demais E olha aqui Que vai ser até mais tarde assim Boa tarde, meus amigos Acabamos de chegar do almoço lá no Edmilson Ele matou um porco Que convidou a gente para ir ajudar Pessoal, eu tinha falado no vídeo Que nós ia torrar a banha Derreter toda a banha Só gente, que estava um pouco tarde Então o porco foi muito grande Dava mais de 100kg Tinha muita banha para derreter A gente decidiu guardar no freezer Para depois, com calma, com tempo A gente derreter a banha Aí só gosta, pessoal Eu só gosto de fazer as coisas com calma Porque nada apressado presta As coisas tem que ser feitas com calma Com paciência, né? Eu gosto assim De levar a vida assim Então, minha gente Espero que vocês gostem do vídeo Tá bom? Um abraço a todos vocês Inscritos aqui do canal Muito obrigado pelo carinho Muito, muito, muito obrigado mesmo De coração, tá bom? Que Deus continue abençoando a vida de vocês A família Um grande abraço a todos E até outro dia Com mais um videozinho aqui da roça Se Deus quiser Tchau, minha gente